Oração de Santa Helena para afastar maus pensamentos e aflições. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gloriosa Santa Helena, casta esposa do Imperador Constantino, vós recebestes do céu a valiosa graça de descobrires o local onde tinha sido oculta a Santa Cruz, onde nosso Senhor Jesus Cristo derramou o Seu sagrado sangue pela redenção da humanidade. Tiveste um sonho, no qual vistes a Santa Cruz nos vossos braços. Descobristes a cruz de nosso Senhor, a sagrada coroa de espinhos, os sagrados cravos com que os seus algozes pregaram as suas mãos e os seus pés no madeiro. Destes um cravo ao vosso irmão, ficastes com o outro, e o terceiro atirastes ao mar, para mainar a tempestade que ameaçava afundar o barco em que conduzias a Santa Cruz. Pela cruz que descobristes, pela coroa de espinhos e pelos cravos, eu vos peço, Santa Helena, sede a minha advogada junto a nosso Senhor Jesus Cristo. Defendei-me, Senhora, das tentações, dos perigos, das aflições, dos maus pensamentos, dos pecados. Deus, guiai-me nos meus caminhos, dai-me a força de suportar as provas que me forem impostas por Deus. Livrai-me do mal, assim seja. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve! A vós pradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 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 Amém.